Olá amigos, olá você do portal BR-74, estamos aqui na série do Corpo de Bombeiros em União dos Palmares. Estamos aqui com o Tenente Alex, os outros companheiros aqui também que salvam vidas. Diante, Tenente, tem vários acidentes que a gente vê aí com botijão de gás. Inclusive, esse último que aconteceu em Maceió, Corpo de Bombeiros, chama a atenção da população. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes. É uma situação que a gente tem aquela preocupação, então a gente trabalha em cima da prevenção. E aí, felizmente houve esse caso aí e é muito preocupante porque todos nós temos botijão em residência. E existem cuidados que temos que ter com esse botijão que temos em casa. Tem que ter todo o cuidado, vem a questão do vazamento, troca da mangueira. Isso, todas as mangueiras e toda a válvula, existe uma validade. Então, é bom a gente observar essa questão da validade. Botijão, não se bota sacola de lixo, a gente às vezes chega, tem muita sacola de lixo ali no pé da válvula. Se está vazando, não existe botar sabão, certo? Não existe botar a veda rosca, não existe apertar ele batendo com o martelo, batendo com a chave de grande porte. A válvula ali é apertada na mão mesmo, aperto de mão. Chegou ali, apertou o vedor. Isso. E é evitar também que a mangueira, às vezes, se conta lá por trás do forno. Vamos dizer, o lado do fogão, um lado, e não tem espaço, realmente, bota o botijão para o outro lado. E essa mangueira, às vezes, atravessa pela parte do forno de trás, aonde, com desgaste, com a temperatura, vem chegar ao ponto que ela vai romper. Entendente, se fala que o bujão, o gás de cozinha, ele explode. E aí é onde causa todo esse estrago em residência. É verdade isso? Explode o bujão? Não, o bujão não se explode. O que vai explodir é o gás que está confinado no ambiente. O gás se torna mais pesado do que o oxigênio. E aí esse gás, ele fica acumulado na residência, no quarto. E aí ele vai precisar de uma centelha, vamos dizer, uma luminária. Você vai acender uma raquete, aquela raquete de mosquito, fogão mesmo, uma vela, um isqueiro. E aí vai ocorrer a explosão do gás que está ali confinado. Isso é o que causa todo esse estrago, que causa essa explosão. Isso. Nós vamos demonstrar daqui a pouco que, para a gente ver aqui o ambiente aberto, a gente vê o barulho, a gente vê a situação realmente da chama. Imagine isso na residência. Não façam isso. O que a gente está fazendo são com profissionais. A gente sabe o perigo que tem. Então, a gente pede que não façam. A gente vai demonstrar a situação do barulho de uma chama que é num local aberto. Imagine na cozinha, no quarto. E qual é o que o senhor chama a atenção da população? Enquanto tivesse um bujão em vazamento, um mau cheiro dentro de casa? Olha, nesse caso, se chegou em casa, sentiu o odor de gás, certo? Não acende nada, certo? Tenta abrir uma janela, certo? Com o maior cuidado. Já sai de dentro do ambiente que está o odor. Faz uma ligação para o corpo de bombeiro aqui de União, que a gente imediatamente manda a equipe no local, certo? Para fazer essa triagem realmente se está ocorrendo isso. Então, na dúvida, liga 193 para o quartel do bombeiro. Agora, vamos ver, então, aqui, como é que os procedimentos que podem ser feitos diante, claro, do profissional. Pronto. A gente vai demonstrar aqui com a nossa guarnição de incêndio o uso ali da situação do fogo para os senhores verem aí, ok? É. Os senhores observam que a chama, onde ela se encontra ali, né? Ele está com todo o aparato ali de segurança, roupa de incêndio, capacete de incêndio. E aí, onde a gente vem sentir a temperatura no ambiente aberto, né? Aí, vocês veem a chama e ele está ali com a válvula de segurança. Então, imagine isso dentro da residência, onde tem forro, PVC, onde tem cortina, onde tem armário, todo material combustível na cozinha. Então, é muito preocupante. A gente pede àqueles que encontram esse vazamento da residência, na casa de vizinho. Às vezes, o vizinho viaja, deixa o fogo, o botijão lá do fogão aberto. E aí, vem a vizinhança sentir o cheiro. Chame a gente, que a gente irá até o local. Presidente, caso aconteça isso em casa, vamos dizer assim, é importante que a pessoa saia de dentro de casa, não tente apagar, não é isso? É. Na verdade, nessa situação aí, ninguém vai ficar dentro de casa pelo barulho da chama e o fogo, realmente, porque se a gente for ensinar a acontecer a situação dele combater, ele pode se agravar mais ainda e até queimar a pessoa aí, quem for lá, de queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Tenente, a gente vê que o cheiro é forte, né? Então, isso em casa, qualquer pessoa pode notar. É. Senhores, viram aí que aqui, mesmo no ambiente aberto, a gente sentiu tanta temperatura e também o odor, né, do gás vazando ali, onde ele fez o teste. Então, senhor, chamando a atenção aí da população, os procedimentos que a pessoa pode fazer, principalmente, quando não estiver usando, fechar a válvula. Isso. Quando for dormir, deitar, vai viajar, fecha a válvula do botijão, né? E observa a situação da validade. Botijão também não se coloca aquela roupinha, o vestido, que às vezes tem residência que bota no fogão, bota no botijão. Então, tudo isso é um combustível a mais para se ocorrer um vazamento com fogo, para alimentar o fogo. Entendido. Então, obrigado por receber a gente mais uma vez aqui, esclarecer a população palmarina e quem escuta, claro, acompanha o BR-104 para se cuidar diante de uma situação como essa. Desde já, obrigado a gente e o Corpo de Bombeiro, vamos dizer, em geral, aqui de União, trabalhamos em cima da prevenção. A preocupação nossa é com a prevenção da residência de cada um e, se caso ocorrer essa situação, não se imita, não querer, não se limite, não querer fazer a ligação para o Corpo de Bombeiros se deslocar até a residência. Pode ligar. Pois é, o Corpo de Bombeiros, 24 horas cuidando da sua vida. Acesse www.br-104.com.br com a imagem de Carlos Alberto e Alexandre Tenório para o BR-104.